O Kaleiné voltando aqui, retornando com Batman Arkham Aslan, beleza galera? Espero que esteja gostado do detonado aí. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, meu inglês é horrível. Mas, acho que é Azillion né? Beleza, que é essa não. Que isso? Não sei. Não sei se eu era só abrir a porta. É o que eu faço. Isso não é o que conta. Pô, peraí que duplo. Funcionou legal, hein? Apertei antes que ele ia aparecer. Não foi o jogo que vacilei agora. Foi eu que vacilei. Eu apertei antes. Eu sabia que ele ia... Apertei antes, tá ligado? Ah, o jogo entendeu que... Que eu não apertei, certo? O triângulo, tá? Esse golpe pra poder fazer o contra-ataque. Uma bundada, viu? Deixa eu ver onde nós temos que chegar. Caramba, velho. Estou roubando. Estou roubando. Estou roubando. Estou roubando. Estou roubando. Nossa, vocês sentiram o lag, velho? Agora deu lag. E eu escutei o... Como eu estou próximo do videogame, eu escutei o... A leitura do... Do videogame, mano. Éiamo a ir lá? E depois, o que? 習ou preso seus cửtes e dei uma paliza de morte. Finhamos oЛs. E o pagou? Ele gastou-ione... No Steven's carol λ... Como? Fez durar com seu carro? ... Eu tenho cara de imbeí que... Vê que não vai sair. ... Cor bitais de bom! Eu não perguntei mesmo! CHEC CANARLOW! Vamos para isso! Vamos lá com vietas! Não sei que está aí! Como é que está claro? Queréis que vai viajar? Isso! Não tem problema! Puta, pegou a arma para tirar ela! Vamos lá! Mano, eu buguei o pé do... Eu buguei o pé do cara, mano! Fica com a porra do fuzil, mano! Tô tentando bater no cara! Eu tô tentando bater no cara do fuzil, mano! Tem dois caras na frente! E o cara do fuzil continua atirando, mano! Porra, é foda, filho! Porra, podia ter mais alguma coisa em relação a isso aí pra poder bater nos caras do fuzil, filho! Não é possível! Porra, que sacanagem! Esse ataque vermelho lá, ó! Como é que eu posso usar, não? Não! Eu vou gastar todo de... Até aqui! Não parece que ele se estúpida! O que eu faço é muito difícil! Mas não se puxa de baixo para isso! Está enfrentando por tanta corriente! Não o deixe! Está claro! Queréis que vai viajar? Eston deles! Eres! Que vai, Ayo! Esse ataque! Que vai adicionar... Que vai adicionar! Eres! Estou tentando esquivar, mano. Não deixes que te pegue, idiota. Muito bem. Estou tentando esquivar. Eu vou te dar uma paleta de morte. Isso tem que ter medo. Porra velho, na moral, o jogo tá roubando pra caralho, porque tu tá batendo na porra dos caras lá, porra, pelo amor de Deus, o cara tá roubando pra caralho, fi, tu tá batendo nos caras, tu não tá conseguindo finalizar o cara, mané, eu comprei a finalização, mané. Olha isso! Olha isso, velho! Ah, tem que pegar o fuzil, mano. Mano, eu tô apertando triângulo umas 4, 5 vezes. Porra, e o bagulho não obedece, velho. Eu não sei se quando tem muito inimigo a jogabilidade fala, não é possível. Porra, aqui ó, 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 a velocidade que eu aperto o botão, ó. Porra, eu tô apertando rápido pra caralho, mano. Não, é? Se é pra fazer aqui, que eu não tenho aqui? Ah tá. A primeira bomba já está inutilizada Bem, já só quedam duas Oráculo, já está cerrado a segunda bomba Já só queda uma E aí, eu vou pôr uns água a volta E aí, eu vou pôr uns água a volta E aí, o que tem aqui? É aí mesmo Ó, demora que pode matar Quebra o pescoço logo, pôrra Encontraste um homem herido por aqui Ei, eu posso me passar o dia assim Por que não saia e se enfrenta? O que te aconteceu? Estou seguro de que venia de por aí Venga, onde estás? Alguém está Ei, quita de cima! Ei, eu vou pôr de cima! Ei, eu vou pôr de cima de nós Ei, eu vou pôr de cima de nós Ei, Batman! Ei, eu vou pôr de cima de nós Eu quero que você faça Não significa nada, Batman! Não há nem restos do mundo com a sala de controle Caralho! Mano, vai se ferrar, velho Tu faz aquela pata Pra poder tu trocar a porção do personagem O personagem fica 3 metros de você Pra que que tem esse golpe, mano? Pra quem não sabe Esse golpe é despertando o X Que você vai pras costas dele Tu faz isso no colado com o cara O cara fica 3 metros de distância Ah, eu pensei que no escuro Pensei que no escuro Ia passar batida, né, velho? Pensei que no escuro Ia passar batida, né, velho? Caralho! 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 Eu não tenho nada! O murcielagueto está dormindo! Maluco! Nossa, velho! O personagem... Sei lá, mano O personagem virou de papel, filho Sei lá Foda, cara Essas partes assim Tem muito maluco junto Fica zoado Essa crua será a tumba do Batman Essa crua será a tumba do Batman E se vai levar o valor? Se não impedissem que venha a sala de controle Os echaré personalmente a as plantas de hiedra Dicen que les encanta com os insectos Caralho! Que foda, mano! Mano, que foda, velho! Mano, tu controla o bagulho, velho! Ó Ó Tu controla Vou cortar a cordinha nesse otário Mano, que foda, mano! Errei Que foda, cara Que foda, velho! Caralho! Caralho! Que foda, velho! Ai, quando eu vou primar pra caralho! Mano, mas foi foda, foi foda! É um jogo muito divertido, cara Na moral Tipo assim, ó Às vezes tu reclama Que acontece algum erro ali Alguma coisa inesperada Que tu acaba Ou falhando Ou por algum motivo O jogo acaba falhando contigo, né? Mas, cara Tirando esses detalhes, cara O jogo é muito bacana Tô gostando muito de jogar esse jogo Bem, eu não sei como é que aconteceu isso Mas aconteceu Mas aconteceu Bem, eu não sei como é que aconteceu isso Mas aconteceu Bem, eu não sei como é que aconteceu isso Mas aconteceu É, querido! Vamos continuar jogando legalzinho Caraca! Eu não vi uma loucazinha, ó Estou tentando abaixar, aqui não tem algo para me acertar, tem? Tem. Quero dar-lhes as graças a meus fãs por sua... Cala sua boca, porra. Porra, não tem como né cara, os caras continuam acertando sequencia de tiro, porra. Os caras tem munição infinita ainda por cima, eles não tem esse bagulho de... Atirar, recarregar, pelo menos eu não notei isso não, mano. Parece um otário aqui, mas vamos ter que seguir o script, né cara. Foda. Esta foi, vai ser a tumba. É, esta foi, vai ser a tumba do Batman. Falou esta porra 500 vezes, velho. Olha mais a bunda aqui, eu não disse, cara. Está aqui ó... Está aqui ó... Cara, é tipo assim, eu acho, aqui que está bem escuro num canto... Pelo nosso personagem ser preto, cara, acho que era para ter um stealth, eu não sei, cara. Estão entendendo? Quero que Gotham se derrila abaixo de uma onda de potinho e corrosivo. Este é o Bastion. Ah, a minha opinião velho, acho que faltou isso, porque o personagem é todo preto. Pô, se ele aparecesse no Aquino aqui ó, escura, aqui tudo bem, que é um amarelado e preto vai... Mas e aqui, que é tudo preto? Sei lá, cara. Eu acho que pecou nisso. Eu acho que pecou nisso, sem brincadeira nenhuma. O detalhe do stealth assim é muito ruim. Não é que é ruim, é muito básico, tá ligado? Não me havéis encontrado, e a que esperais está ali abaixo. Eu lo sei, e vosotros lo sabeis assim que hacedlo já. Despejado, a sala de controle está vazia. Olha, falou que a sala de controle está vazia lá ó, lá a sala de controle. Passaram o rádio, ah, a sala de controle está tranquilo. Os vagabundo tem uma estratégiazinha. Não são tão burros assim, tem uma estratégiazinha. Anda junto, lá. Formação militar, bonitinha. Ainda está subindo. Ah, formação militar. Tem que pegar eles no pagode, cara. Não significa nada, papa. Outra coisa, esconder corpo. Tinha que ter esse bagulho. Esconder corpo tinha que ter isso. Ó. Esconder corpo tinha que ter isso. Ó. Fizeram uma formação mais legal. Fizeram uma formação mais legal. Esse aqui vem aqui para baixo ou quebro ele aqui mesmo. Mas paciência, cara. Porque se você se expor, eles ficam atirando, eles te miram, entendeu? Então acaba te matando. Tem que passar aqui em baixo. Seria uma boa hora de atacar ele, mas o outro está muito próximo. Eu não sei. O que é que é isso? Ai! Isso vai a ser. É que é isso? A fortuna é uma força de atacar ele. Isso vai ser o outro para cima. Não vai poder dar eu pra ele. Ah, não vai perder nenhum. Isso vai dar o outro. Não vai perder nenhum. Quanto é a sua força. Ele foi desaparecido! Ele foi destruído! Ele foi destruído! Ele foi destruído! Ele foi destruído! O que aconteceu? Na busca pra... Matar os caras, né? Estão tudo junto! Espera que eu vou com você! Espera que eu vou com você! Vamos lá! Vamos lá! Espera um Kandagui passar aqui. Tem um lugar que ele passa aqui? Aqui você passa o que... Eu quero que toda a bruta de ruta baixe uma onda de fonte e corrosiva! Está mais que eu não pedir! Estão muito junto um do outro! Se um ver você batendo no outro, atira e mata! É igual agora! Vai passar! Beleza! Só que eu tenho que acertar o último! Sem o outro ver! Um passou! Falta os dois juntos! Está vendo? Aí fica difícil aplicar as regras! Tem de três no mesmo lugar! Estão andando junto! Tchau! Vou trocar as poção logo! Ajuda-me! Suelta-me! Alguém sabe como sair desta? Temos que encontrar-lhe ou seremos os seguintes! Avisou-lhe! Olha lá! E junta no mesmo lugar! Todo mundo para lá! Olha lá! Temos problemas mais gordos! Buscada ao multígamo! Espera! Que vou contigo! Eu vou tacar! Você está de sacanagem com esse cara! Toma, seu cusão! Estou seguro de que venia de por aí! É maneiro acertar essa coisa de longe! Mas ele levanta! Eu posso passar-me o dia assim? Por que não saias e te enfrentas a mim? Onde estás? Fala! Fala! Mano! Eu esqueci que era de controle remoto! E fiquei assistindo aí e toquei na lógica! Espera! Eu te cubro a espalha! Hein? Seguro que venia de por aí! Agora! É isso! Le estou rodeando! Que nada! Que nada! Que nada! Que nada! Que nada! Que nada! Tem um troféu ali! Fazendo não sei o que! Caralho! Eu apertei X mano! Como assim velho! Porra! Eu botei para aí! E quando eu cheguei em cima! Eu apertei X para planar! O boneco foi para o outro lado! Isso foi um erro de jogabilidade! Tá entendendo! Ah Mark! Está dando desculpinha! É! Eu estou dando desculpinha! Realmente! Verdade! Eu não sei o que eu apertei não! Porra! Fiquei puto com essa porra agora! Mata logo! Quebrou logo o pescoço! Porra! Batman é muito bonzinho mano! Só quebrou logo o pescoço! аг Vou passar para cá! Aqui acerto o bur..., A gente joga esse desgraçado e ele morre. A gente toma uma batada aérea. Demora muito, velho. Mas o que você faz? Estou seguro de que venia de por aqui. Tá os dois aqui. Agora tem quantos na área? Tem três. Isso. Tchau. Quebrou um monte em seguida, né, mano? Tem quantos aí? Tem dois. Estão tudo junto. O que me está saindo, Estão? Vou passar um aqui. Vou pegar para ele passar. Vou passar aqui, vem. Eu não quero atacar. Isso. Quero atacar ele. Só para gerar um barulho ali. Cadê o outro cara? Tá longe um do outro. Não. Olha isso. O boneco não foi... Não foi todo, reparou? Ele encostou ali. Ele encostou em alguma coisa e não completou o chute aéreo que eu mandei. Vem, filhão. Vem pra cá, vem. Vou sumir contigo. Vou sumir contigo. Eles estão bacetando aqui, filhão. Onde está você? Olha o medo dele. Que assustado. Olha a coringa. Precisa de um... Onde você está? Ah, vou falar. Ele está correndo. Outro vindo lá. Como que é de graça? Você não é tão valente assim não, né, Curinca? Você manda seus namorados me pegar, né? Aqui me bater, né? Tá lá, Curinca. Uau! Nada a ver, irmão. Nada a ver, irmão. Solta, filhote. Sai daí, boneco! Ô, Jesus! Mano! Nossa, que dificuldade para sair daí, hein, Batman? Cadê a porra da parada? Aqui, ó. Nossa, apertando um x-lubre na cula. Onde é que eu tenho que chegar aqui? Ah, é sala de controle, tá certo. Eu tenho um bonequinho sem querer. Não? 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 Nada. Não... Não! Não! Não, não... O que é isso? Me envuelvo a superfície para localizar a Yeda Me chama se necesitas algo Poxa, chegou mais cara Quer um pouco disso aqui? Eu vou te rebanar Estão armados Vamos brincar Caraca Que que foi isso Batman? Coitado do rapaz Rapaz Eu estava tentando defender o Coringa Buberonics Sonic O que que se faz? Não faço a mínima ideia Buberonics Sonic O negócio tem tanto buberon Deixa eu ver Ué Não sei Vamos ter que testar lá fora Mas esse de controle remoto aqui é maneiro pra caraca Não Vamos ver Vai ter luta de chefe Vai ter luta de chefe Vai ter luta de chefe